Olá, Saulo Gomes, boa tarde pra você, boa tarde aos telespectadores do programa Show do Bronca. A nossa equipe está agora mesmo aqui no campus do IFMA Santa Inês para falar sobre uma situação que vem dando bastante repercussão na cidade. É sobre o caso de alguns alunos que saíram aqui da cidade de Santa Inês até um outro estado. Segundo informações, deram ciência de que os alunos estariam saindo para participar de jogos estudantis em um outro estado. Daí então, agora veio pronunciamento e alguns outros comentários em redes sociais que eles teriam saído aqui com coordenadores aqui do IFMA. Só que a situação que nós viemos até, que a direção não é o que de fato está circulando em redes sociais. Converso agora com o professor Emanuel Clayton, coordenador do curso de Engenharia da Computação, que vai falar pra gente sobre esse caso. Explica pra população que está acompanhando em casa sobre esses alunos. Então, o que acontece? A gente também foi surpreendido por essa situação. Ontem a gente soube que estava acontecendo isso e a gente realmente ficou sem saber o que fazer a princípio porque nós não tínhamos ciência alguma dessa viagem. O que ocorreu foi que alguns pais vieram nos procurar, tentando saber informações sobre essa viagem. A gente também, de pronto, tentamos compreender a situação, saber o que estava acontecendo. A instituição, nós, eu mesmo também, enquanto coordenador e enquanto instituição, nós não tínhamos ciência do que estava acontecendo. Tentamos sondar com os pais, tentamos verificar as informações e até onde nós sabemos é que esses alunos saíram daqui de Santo Inês para uma viagem para Brasília, para um congresso de estudantes. Infelizmente, a gente realmente não tinha ciência. O procedimento de viagens do IFMA, uma viagem oficial, é sempre verificada. Toda instituição sabe o que está acontecendo, que esses alunos iriam para a viagem. Quando é uma viagem oficial, os pais são informados, principalmente quando envolve menor de idade, os pais são convocados para uma reunião na escola, explicado como será acontecer essa viagem. E sempre em companhia de um servidor ou uma servidora que acompanha esses alunos. A gente não deixa que esses alunos possam ir sozinhos. Sempre há um acompanhamento de um servidor ou de uma servidora ao longo de toda a viagem, desde a ida e o retorno também nessas viagens. O que os pais chegaram a relatar para vocês? Eles falaram se algum desses jovens aí comentaram se estariam indo com alguém responsável aqui da instituição ou não? O que eles argumentaram para a direção aqui para vocês? Não, a princípio o argumento foi que eles estavam em uma viagem pelo IFMA, né? No entanto, como eu falei, uma viagem pelo IFMA, uma viagem oficial, acontece segundo esses trâmites. É levado o formulário para que os pais tenham ciência, é convocado, é uma reunião com esses pais para que possa ser explicado, e acompanhamento desse servidor, de uma servidora, ou uma servidora, ao longo de toda a viagem, para garantir também o acompanhamento desses alunos e a segurança, obviamente. Professor, essa situação agora é uma situação bem minuciosa. A direção já tentou contato com esses alunos ou não tem mais informações sobre essa estadia deles por lá? Então, até onde nós conseguimos contato, né? Esses alunos tinham a previsão de virem ontem, às 16 horas, até onde a gente soube. Houve um atraso na saída desses alunos de Brasília. Na verdade, quem estava organizando eram alunos de outras instituições, né? Quem estava à frente era aluno de uma outra instituição, não sei realmente dizer de qual instituição é, mas estava sendo feita uma organização por parte desses alunos. Então, até onde a gente sabe, não foram apenas alunos do IFMA, né? Mas também alunos de outras instituições. E a gente realmente, até onde temos conhecimento, é que eles estariam vindo de Brasília ainda ontem, pela tarde. É importante frisar que o IFMA realmente não elaborou nenhuma viagem, não programou nenhuma viagem, né? Isso é importante deixar claro para o telespectador em casa. Agora, uma outra pergunta. Na verdade, essa pergunta, você aí em casa deve estar se fazendo. Por quê? Se o IFMA não programou nenhuma viagem, não articulou nenhum evento para participar lá fora, tem crianças menores envolvidas nessa situação. Quem deu o dinheiro para eles viajarem? Então, o IFMA Campos Santinês realmente não concedeu nenhuma verba para financiar. Acreditamos, então, que tenha partido de outras fontes. Possivelmente, os pais devem ter, então, financiado essa viagem dos filhos, ou pode ter vindo de alguma outra fonte. A gente realmente não tem a plena certeza de onde vêm essas fontes. Mas, o que podemos dizer é que o IFMA Santinês não saiu nenhuma verba para financiar essa viagem, até porque não foi uma viagem que oficialmente não aconteceu para o IFMA Santinês. Está certo, então. Agora, nós, aqui no programa Show do Bronca, deixamos espaço aberto aqui para que os pais desses alunos possam se pronunciar, caso queira. Aqui, Gabriel Fernandes. Porque, enquanto isso, a nossa equipe continua voando baixo em busca da notícia. Tchau.